Tá tudo inscrito no canal aí, show de bola! Tchau, tchau! 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 só troquei o anzol esse aqui é pintado esse aqui tem ferrão esse aqui tem ferrão pintadinho troquei o anzol ali estava um anzol muito grande agora tem chuva e chuva começou a bater o peixe milhinho verde aí assado ali ali minha linha aqui isso aqui é o que eu vou aqui é o que eu vou aqui é o que eu vou aqui ó pessoal ó ó o tamanho desse aqui ó vou soltar ele muito pequeno esse aqui é o legítimo ferrãozinho esse aqui é que ele tem o mandinho legítimo mandinho aqui dentro nossa aqui é mandinho para nós trancou lá embaixo vamos lá pegar ele busquei lá embaixo ó grande ó esse aqui é grande ó pintadão até com uma folha vem ó nem sujo caiu lá no meio do barranco lá show barranco que eu tô pescando aqui ó às vezes fica o peixe lá embaixo tem que ir lá buscar ó e eles estão puxando e mais um ó mais um ó show olha aqui o tamanho olha o tamanho dessa uma saikanga ó que show ó meu show de bola agora começou a bater um peixe maior show aqui ó amigos peixinho que eu peguei hoje ó passei o dia legal aí ó chuva e chuva e chuva mas tá bem vão ó deu pra mim certinho um monte amigo terminando mais uma pescaria aqui do gauchinho aventura dele também e deu bem a pescaria ali vocês viram os peixinhos ali tá até a próxima pescaria se Deus quiser fique com Deus tchau tchau tchau